Vamos nos conectar com Deus, guardar a nossa entrada e a nossa saída com o Salmo 121, esse Salmo que todos nós conhecemos, que é tão profundo da nossa alma, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra, não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquinejará, eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra, minha direita. O sol não me molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Amém. Estamos juntos na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, yes, yes. Um forte abraço. Um grande enorme. Tchau. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.